Quando a gente fala do Uno, tem o Uno normal, que é o Uno bonito, e tem o Uno bombado, que é o Renegade. Aqui é diferente, irmão, a gente tá falando que tem o Subaru empresa, o WRX, e depois eles lançaram o WRX bombado. Que, mano, é a versão mais bonita que tem do Shark, e é dela que a gente vai mostrar hoje. E aí, comenta, você acha que o originalzinho anda bem ou não anda? Então, não esquece, esse Jetta aqui atrás tá sendo sorteado, o primeiro link na descrição. Ou vai Jetta nesse Instagram, já tá quase na data do sorteio, então corre lá. E, rapaziada, deixa aquele like e segura essa introdução pesada. E aí, galera, eu sou o Carlos, e estou dando esse WRX aqui, basicamente por fora dele, não tem nenhuma modificação, tá? Então, todo esse body kit, tudo isso que vocês estão vendo ali por fora, é todo original do carro, o scoop dele, aerofólio ainda tá todo original. Pretendo, mais pra frente, ainda colocar o aerofólio do STI, colocar umas rodinhas 18 nele pra ficar um negócio mais legalzinho, né? Interno dele tá todo original, os bancos meio que no formato de concha também, é todo original do Subaru. Então, cara, é um carro muito confortável e muito legal de se andar e se ver também, tá? Performance, a ideia, hoje por enquanto ele ainda está, motor, parte de motor todo original, a única coisa que tem são dois abafadores Luzian. Mais pra frente, ainda pretendo colocar um intake K&N, ou fazer todo o escapamento com downpipe e tudo, e levar pra poder fazer um stage 2 nele aí, pra poder ver quanto de potência que vem. Tem muita diferença pro STI e pro WRX, cara? Tem, tem. A diferença de WRX pra STI, a carroceria é a mesma. Agora, fora isso, tanto mecânica, quanto suspensão, transmissão, body kit também, é tudo diferente, tá? Então, o STI, ele já vem com o aero, aquele aero mais alto. Transmissão de seis marchas com controle de distribuição de torque pra frente e pra trás. Uma suspensão mais preparada, um pouco mais rígida do que desse carro aqui. E são 310 cavalos, tá? E esse aqui são 270. E de manutenção, como que esse carro, né? Porque a gente sabe que Subaru é igual a piada do Subaru, é igual a piada do Subaru, faz sentido, porque é um carro que você precisa ter... Se você pegar um dono que não cuidou, vai ser um carro que tá dor de cabeça. Se você pegar um carro que um cara que cuida do carro, é um carro de boa. Exatamente. E o que você teve de manutenção? De manutenção desse carro, ele tem duas peças que são extremamente caras, tá? Que é tanto o kit de correia dentada quanto o kit de embreagem. O que eu fiz além de trocar esses dois kits foi jogo de pastilha, tá? Eu fiz a troca pra um jogo de pastilha de cerâmica e gastei na média de 400 reais. Então pra um carro desse eu acho que tá muito ok. Pneu básico também, aro 17, não tem muito absurdo. Jogo de vela também é coisa de 400 reais, é um jogo de vela de iridium. E fora isso, cara, não tive mais manutenção com ele, tá? Foi mais só troca de óleo, óleo motuno. Melhor gastar um pouquinho mais com lubrificação do que com motor depois pra fazer. E fora isso, cara, não tem mais nada que eu fiz nele, tá? Foi só andar. E a expectativa de 0 a 100, irmão? Qual que você acha que vem? Cara, pensando aí em alguns dados que você já falou. Porque assim, original numa pista controlada são 5.8 segundos. Já na rua, cara, eu acho que deve vir uns 8, 9 segundos no máximo. Eu acho que vai menos, mas... O Jetta faz 7. O Jetta faz 7, mas ele tá... Ele tá na casa dos 6,5. É, 160 a carroça, tá com 280, com 36 graus. É, só que é legal. São mais... O Jetta pesa quanto? 1,400. 1,400? O mesmo peso. É, possivelmente vai vir em 6,5, é. Em 6,5 e 7. Interessante. Dá pra sair, dá pra dar lá o vídeo? Tá com o motor original? Tá com o motor original. Dá pra dar lá o tiro. Dá, a gente dá uma enchidinha de turbina ali. Então, rapaziada, chegou a hora que todo mundo gosta, bora, passaram tudo nesse carro, depois bora dar uns acelheiros, fechou? Tamo junto, bora lá pra dentro. Quer dizer, você me coloca lá dentro, eu sou tetroplético. É mesmo, eu não sabia. É que eu disfarço bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você sabe qual é esse aqui? Mais ou menos. O radar é aqui, depois eu tranco. Não tem mais nada. Não. Manual é outro patamar, né, velho? É demais. Chegou alguém com o ronco mais bonito que o seu aí. Chegou, não, ferrou, não tem mais. Harley, filho, Harley esquece. Deixa eu jogar a quinta aqui, ó. E aí, né, quem é que é cinco, né? São cinco. O STI é seis, né? O STI são seis marchas. E você usa? Nossa. Você usa o carro no dia a dia? Sim, porque hoje o meu dia a dia é, tipo, eu trabalho de casa, então o carro fica o tempo todo na garagem. Então, basicamente eu uso só... A gente vai comprar no mesmo caminho, tá? Tá. Cara, eu não sei fazer o retorno aqui, porque esse é o novo caminho que a gente tá fazendo. Tá, beleza. A gente não... Foi tudo improvisado, então, não sei, a gente tava num posto com muito barulho, velho. Entendi. A gente tava pra gravar, a gente subiu pra lá. Aí, por esse caminho aqui, eu não sei. Eu acho que tem o retorno lá na frente, deixa eu colocar no Lazy, mais fácil, né? É, tem essa tecnologia aí, engraçado. Ok, Google. Me leve para o Shopping Cidade Jardim. Não estou afim. Todo subarista faz isso, rapaziada. Se você não faz isso, é porque você não é subarista. Ver uma curva, já fica com o pé pesado. Porque sabe que o bagulho faz uma curva do caralho. Isso que eu ainda nem comecei a fazer curva, hein? Ai, ai, ai. Bom, você tem 4km pra isso. Vamos ver se tem alguma curva, né? O foda é porque você não conhece aqui, né? É. Aí é mais chatinho. Mas eu sou meio retardado, cara. É? Tipo, pra mim... Vamos lá, então. Que carro que você já deu umas aceleradas? Cara... Lá no México. Lá no México, cara... É que assim, na verdade eu não sou daqui, tá? Eu sou de Pindamonhangaba. Meio fodendo. Sério. Caralho, existe morador em Pindamonhangaba. Achei que era só piada. E lá eu tinha um chevetinho, hatch, aquele modelinho SR de 81. Nossa, é antigo, hein? Antigo, cara. Difícil achar em bom estado. Sim. E tinha 160 cavalos, aquela porra. Tá, porra. Mentira. O que você fez? O motorzinho original. Desmontei ele. Dei uma taxada no cabeçote. Comando de válvula. O pistão do álcool. E... O que? Você fez 160... Ah, tá. Eu achava que você já fez o aspirado. Não, não. Ah, meu Deus. Depois... Uma turbininha com 0,5 de pressão. Não anda sem quebrar, de boa. De boa. Andava o tempo todo com o pé embaixo naquela porra. Essa é a vantagem, né? Pois é. Olha o carro. Faz pegar o seu dinheiro. Eita, porra. Olha o carro. Eita! Alva! Porra. Nossa, mano. Eu voei aqui, viado. Caralho, mano. Eu fui parar lá na puta que pariu. Ah, não, mano. Eu não vou parar dessa vida, mano. Eu tô falando. Eu não vou sair disso. Ganhei, mano. Eu ganhei o vídeo. Filho, pode parar o vídeo, velho. Já era, já. Pra ser traseira, essa porra. É, isso aqui não é Chevette, não, tá? O que acontece? Ele é o cara... Eu e o Gustavo, a gente não tem nada a ver. A gente se gosta, mas não tem nada a ver. Tipo, eu gosto de carro japonês, mano. Pra mim é Subaru, Mitsubishi, Nissan, Honda. Fajota, não. Só a Supra. Aí o... Ele é Volkswagen. É Audi, ele gosta disso. Eu gosto de bagulho que anda, tá ligado? Entendi. Eu prefiro muito mais o seu original, 270, do que um, sei lá, um Toyota Kenry, todo mexido, todo esteticamente mexido. Tá. Eu sou o cara da performance e ele é da estética. Entendi. Quando acelera, ele fica assim, cagado de medo. Relaxa, cara. Eu não vou matar a gente. Não, é por isso que eu não faço 0 a 100 com vocês. É verdade. 0 a 100 é feito nós dois. Porque ele tem medo. Eu fico lá paradinho, pá. Entendi. Isso que é 0 a 100, né? Tipo... É, não. Puta, esse carro aqui... Tá feito na via. 0 a 100 é... De boa, cara. Não, acho que isso aqui é a terceira, né? Esse acho que é a terceira. Mas é assim, é o comecinho da terceira. Foda, né? Cara, esse carro... Mata o 0 a 100. Sim. Você vai entrar direito aqui. Nessa aqui? Ah, não. Ele é uma bifurcação. Ah, tá. Nessa parte. Nesse carro aqui eu já andei na aldeia da serra. Virou quanto na aldeia da serra? Cara, deu 53 e 7. Pensando que é a primeira vez minha, tá? Foi bem. Foi minha primeira vez. E... Meu recorde acho que é 56. Mais ou menos 57. Bom, bom. Na pista mais curta, né? Que tem várias pistas. Então a gente nunca sabe comparar. A que eu peguei foi aquela pista que os caras fazem ela mais longa, né? Sim, sim. Então, tipo... Ah, então é por isso que eu falei que era mais curta. Pra você não achar que o Jetta... Sim. ...dô, que estava a pista... Perto do seu... Perto do... É. Não, eu sei que lá eles mudam muito a pista. Eu dei um defeito de um minuto e um, mais ou menos, na longa, não lembro. Acho que foi um minuto e um, na longa. Tá. E... Aí, cara... O... Aquela parte em que você tem aquela curvinha lá embaixo, perto do... Perto da mureta ali... E ela... Ou eles deixaram esticada. Ela retona até a curva do meio ali. Até a saída dos boxes ali. E você entra pra direita aqui. Que aí você pega a reta principal. Isso, é. Você vai diretão, pega aquela curva bem no meio da pista, volta e pega a entrada dos boxes. Sim, exato. Tá certo? Tá, tá. Entra a direita. E... Aí, aquela reta ali, dei 120 com ele. Nossa. Foi muito rápido, cara. E aí a reta principal... A vantagem, não só de motor, mas é que por ser quatro, você entra, sai mais rápido e na hora que você sai, você sai tuxando. Exatamente. Porque você... Você vai entrar à esquerda agora. Porque você não precisa se preocupar com o seu hiperdetração. Sim. Você sai acelerando e o carro gripa. Qualquer outro carro, traseiro ou dianteiro, assim, naquela curva ali, você sai pisando... Ele roda. Você tem que controlar muito o pé. Ou a mão. Ou a mão. Você tá no teatroplégico. Também. Puta preconceito, velho. Nossa, velho. Ah, não. Então, peraí, peraí, peraí. Deixa eu reformular aqui. Você tem que controlar o acelerador. Subsegue. Vira aqui direito. Não, é lá depois, velho. É lá depois, velho. Caramba, você não tem vida, não. Espero que o processo não chegue aí, tá? Beleza. É bom que tá filmado, né? Eu divulgarei de contato. Não vai ser nada mal ganhar um Subaru de graça, hein? Porra, olha aí. Olha que beleza. É assim que nós ganhamos a vida, cara. A gente planta uma... Processando os outros. A gente planta a sementinha do mal, é pronta aí, ó. Eu ia falar o nome aqui, mas deixa quieto. Aí a gente ia ganhar um processinho bom. Cruel. Sou desses, não tenho dó. Mas... Cara, foi divertido. E carro interessante que eu já dirigi, cara... Por enquanto, acho que foram poucos, tá? Eu lembrei da pergunta que você fez. Não, com o carro, você acelerou contra. Ah, que eu acelerei contra. É, tipo, eu já dei bem... Em GTI, em Stage 2. Em BMW. Já tomei pau de carro, mas aparentemente mais frato. Cadete, tá ligado? É carro assim, tá ligado? É bagunça, né? Entendi. Aqui, pra cá, com esse carro aqui, eu só acelerei com um Golf TSI. Aí, tipo, não tinha nem chance pro Golf, tá ligado? Aqui é direito. Aqui é direito? Uh, foi mal. Desculpa, esqueci de avisar. Um Golf TSI que o cara falou assim... Não, cara, meu carro anda mais que o seu. Tá bom, então vamos ver. Eu tô um bom Waze. Depois que passa a entrada, eu aviso. Não, de boa. Normal. Acontece. Então, eu falei, então vamos ver, né, cara? A gente deu uma aceleradinha de boa, rápida, tipo, até um 130, 140, umas duas vezes. Abraçou ele de graça, né? É, foi brincando. E... Deixa eu pensar aqui, o que mais que teve? Teve hoje, hoje, ó, vindo pra cá, teve um Lancer, deve ser do Manco, eu não sei se ele tinha alguma coisa, tá? Mas também veio querer acelerar, eu falei, tá bom, cara, deixa eu jogar a terceira aqui, então, pra você. Ah, não dá. Não dá. Tem que andar com o carro mais próximo, esse carro é fácil. O que que acontece? Esses carros que são mais próximos... O Lancer contra o Golf TSI ia ser legal. Ia ser legal, ia ser bem legal. Esses carros mais próximos, é mais difícil de encontrar. Não é tão fácil quanto... É Golf, Civic, SI, Jetta, Audi A3, esse nível de carro. Exatamente, esses daí é muito mais difícil você encontrar. Os apesinho turbo, os apesinho turbo, isso é legal, cara. Ainda não peguei, quero pegar um... Quero pegar o Bengador, o Up TSI ainda. O pessoal fala que anda muito, anda muito, eu falo, não, eu quero ver se anda muito. Sem chance, de verdade. Mas eu quero um Stage 3, contra esse aqui original. Não dá, não dá. No way total. Eu já andei vários, tenho noção de qual ele ganha, qual não. Então, um Up Stage 3, na arrancada, vai dar na frente do Jetta original. Tá. Mas, afinal... Qualquer mexidinho, o Jetta já anda mais. Entendi. Porque ele ganha no peso, né? A saída dele é muito mais rápido. Sim. Saquei. É, aí não tem o que fazer. Bom, rapaziada, pra quem não sabe, agora é a hora do acelero. Hora do 0 a 100, hora da verdade. Então, vamos trocar de câmera, vamos pro celular. E é isso aí. Rapaziada, estamos agora no reto. Subaru WRX original. Shark. Quando você estiver pronto, tem PC, o nego. Eu sei. Não, queimadinha de embreagem. Então, é que você parou de acelerar cedo, porque não foi no painel. O painel não conta, conta o aparelho. Eu vi que você tirou o pé antes da 100. Sim. E você, ainda assim, fez 6.89. Caralho! Carro original. Você disse que é carro original. Dá pra você fazer pelo menos o segundo lugar. Porque você ficou a 0.05 do segundo lugar. Caralho, cara. É que já meteu quase recorde, né? Rapaziada, a gente vai pegar da saída lateral aqui pra avenida. Aqui é 100 por hora, então é de boa. Agora é só esperar ter espaço. Perdeu tração pra caralho ali, hein? Perdeu. Deu, deu, deu. Caiu pra 8, velho. Nossa! A diferença é que a tração faz, viu? É muita coisa. Vamos fazer num lugar mais limpo? Cuidado, a gente tá parado aqui, porque atrás da gente tá tudo fechado. Eu tô tendo em obra. Então a gente vai conseguir ter um parâmetro melhor. Terceira passagem. Boa sorte, nego. Valeu. Deu. É, a primeira foi a melhor mesmo, nego. Foi a melhor, né? 7.54. Tá. Mas mesmo assim. Tá bom pra caralho. O original, né? Pois é. Tá feliz? Porra pra caralho. Parabéns, mano. Valeu. E aí, Carlão? Como é que foi, velho? Cara, foi muito da hora. Foi um bagulho assim... Eu nunca tinha acelerado dessa maneira com ele, né? De chegar a 0 a 100. Mas, cara, foi uma experiência muito sensacional. Deu... Ficou, acho que, em terceiro lugar. Da posição aí. Então eu achei muito da hora. Qual foi o seu tempo? 6 e 8 e alguma coisinha. 6 e 8 e alguma coisa, né, mano? Foi muito bom, cara. Mas uma sensação... Qual que você sente quando você acelera, mano, esse carro? Cara, é um coice que você sente nas costas e o carro vem puxando e... Meu, é uma sensação de outro mundo. Só quem anda em carro forte sabe como que é. Ainda bem que eu não sei, mano. Pretendo não saber. Bom, é isso aí, rapaziada. Esse foi o 0 a 100 na 2 Brasil. Cara, Carlão, muito obrigado por sua noção com o vídeo, cara. Obrigadão. Obrigado pelo convite. E é isso aí, galera. Se você também quer o seu carro passando aqui, pô, chama a gente no Instagram, beleza? Bom, valeu. Um salve do Barba e é nóis. Um salve do Barba e é nóis.